Hoje eu estou super animada e empolgada porque vou compartilhar com vocês os potões litrões que eu estou usando ultimamente no meu cabelo crespo e é aquele tipo de produto que eu uso pra várias coisas Se você já ficou curiosa, curioso pra saber quais potões litrões são esses continua assistindo o vídeo e let's go! Hello! Eu sou Neymaralima, é um prazer ter você aqui no canal Pra quem me conhece sabe que eu sempre trago dicas pra vocês de produtos de cabelo, lançamento e muito mais Mas ultimamente eu estou usando uns produtos aqui várias vezes pra co-wash, tratamento, finalização que resolvi juntar em um vídeo pra compartilhar com vocês se caso vocês não assistiram a resenha e tudo mais Então bora pro primeiro produto? Vamos lá? Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo ativar o sininho clicando em todas pra você não perder os próximos vídeos E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu gostei, feedback que é muito importante Assim me motiva a trazer as gelatinas que eu tô utilizando muito no momento, as máscaras e muito mais Fez tudo isso? Bora pro primeiro produto! E o primeiro produto eu adquiri recentemente, ainda nem gravei pra vocês como creme de pentear Apenas usei numa receitinha caseira que é o Potão Desmaiado Esse produto aqui já tá até acabando de tanto que eu tô usando Tô usando ele muito pra fazer co-wash, pra fazer tratamento no meu cabelo e receitinha caseira Eu tô usando muito esse produto no meu cabelo porque ele tem bastante óleo na composição Óleo de argã, óleo de coco e óleo de rícino Três ativos que o meu cabelo ama e o meu cabelo ama nutrição Então é co-wash, tá a Neymar lá pegando ele É tratamento, tá lá eu pegando ele É receitinha caseira, tá eu novamente pegando esse produto Olha, ele tá aqui, ó De tanto que eu tô usando Tenho que trazer pra vocês como finalizador porque eu nem sei como meu cabelo vai ficar com ele Antes que acabe Ele é um potão dois em um, tá? Como eu disse pra vocês, contém óleos vegetais Quando eu lavo meu cabelo usando ele, meu cabelo fica muito macio, bem derretido Eu não sei explicar pra vocês, gente Só sei que eu tô usando bastante esse produto Então resolvi colocar nesse tops aqui, potões, litrões Comenta aqui abaixo se você também gosta desse produto Próximo produto que eu recebi recentemente e tô usando bastante no meu cabelo crespo É o novo lançamento da Novex Esse produto aqui é maravilhoso A Novex agora tá com uma proposta muito boa nesse produto Que é 3 em 1 Que dá pra você usar como co-wash Dá pra você usar como tratamento E também como creme de pentear Novamente, ativos que o meu cabelo ama Ele contém, ó, manga, linhaça e cenoura na composição Ele promete cabelos soltos e definidos Tem vídeo dele aqui no canal como creme de pentear Se você quiser saber um pouquinho mais Recomendo pra vocês, é maravilhoso Tem a versão verdinha que é para cachos leves e volumosos Eu não tenho ele, mas tem vários vídeos aqui no YouTube A minha amiga Liz Costa testou ele Então você pode assistir lá no vídeo dela São incríveis esses dois produtos O próximo produto que eu vou compartilhar com vocês Meus amores, se você tá com o cabelo danificado Não sabe o que fazer Esse produto veio pra arrebentar a boca do balão Que é Neutrox 24 elementos mais 7 óleos poderosos Esse produto aqui é maravilhoso Um potão, como vocês estão vendo Dá pra você fazer tratamento, condicionar e finalizar Tá pensando que é só aquele tratamento que você aplica Deixa alguns minutinhos, enxágua? Esse daqui dá pra você fazer tratamento noturno Aplicar no cabelo, dormir e enxaguar no outro dia Eu fiz esse tratamento noturno Meu cabelo ficou maravilhoso Senti que realmente tratou profundamente o meu cabelo Então em vista desse produto aqui Se você tem um cabelo muito ressecado Tá opaco, sem vida Precisando de uma hidratação, nutrição potente Vou falar um pouquinho dele pra vocês agora Só pra vocês relembrarem Se caso você já assistiu esse vídeo e já se esqueceu Você que tá assistindo o canal agora Seja bem-vindo e bem-vinda Os 24 benefícios, vou repetir pra vocês Todo vídeo que eu falo dele Eu tento repetir porque vale a pena Hidratação poderosa Reparação profunda Nutre os fios, diminui o frizz Proteção térmica com filtro solar Ação anti-envelhecimento Previna quebra Condiciona, devolve o brilho Desembaraça Cabelos macios Protege a cor Evita o ressecamento Previne pontas duplas Facilita a escovação Paralisas Aí também pode usar Repara os fios danificados Reduz o aspecto seco A gente até cansa de tanto benefício Sela as pontas Controla os fios Primer para os cabelos Não pesa nos fios Facilita o pentear E toque leve Esses são os 24 benefícios Que tem esse produto E os olhos poderosos são Cacau Manga Oliva Amêndoas Abacate Algodão E soja Então é um produto recheado De nutrientes Ativos Óleos Que vão tratar Hidratar Nutrir E recuperar Seu cabelo Recomendo muito Para vocês É maravilhoso E o próximo produto São só produtos Recentes Aqui Que eu adquiri Não sai da minha cabeça Esses produtos Porque são Maravilhosos E o próximo É um lançamento Recente Da Soul Power Que é esse daqui O Babosa Aloe Cream Gente Quando eu vi que a Soul Power Lançou esse produto Eu já fiquei assim Quero, necessito E nem imaginava Que eles estavam pensando Em me enviar Quando chegou essa caixa Aqui Eu fiquei muito feliz É um produto É um produto 100% Free From Com proteção térmica De 800 gramas Além da babosa Contém vitamina E Mel vegetal Óleo de abacate Óleo de oliva Manteiga de carité Promete hidratação Com alta definição E longa duração Creme capilar Para pentear com babosa E ativos naturais Hidratantes potentes Para alta definição Maciez intensa E longa duração Um produto maravilhoso Gente Se você quer manter O seu cabelo hidratado Nutrido Por mais tempo Até a próxima lavagem Você pode fazer A sua rotina capilar Depois é só você finalizar Com esse produto Que o seu cabelo Vai ficar hidratado Macio Até a próxima rotina capilar É maravilhoso Tem um cheirinho Muito gostoso Tenho certeza Ai Que vocês vão gostar Gente Arrasou a Soul Power Com esse produto Tem vídeo aqui no canal Vou deixar na descrição Para vocês Para vocês acompanharem Tudinho sobre esse produto O próximo produto Não deveria chamar Joias do Sertão E sim Joias do Brasil Porque todo mundo Vai querer testar Esse produto Eu testei no meu cabelo E é esse resultado Aqui que vocês estão vendo Ó Gente É incrível Tá soltinho Tá definido Tá cheiroso Macio Hidratado É um produto Que não promete definição Que não promete volume Não dá falsa caspa No cabelo Então eu recomendo Para você Crespa e cacheada Às vezes você vê um produto Né Na farmácia Nas lojas de cosméticos Não vê indicação para cabelo Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Fica com receio de testar Aqui no canal Eu sempre testo O produto Que não é indicado Para o nosso tipo de cabelo Que o resultado Sai até melhor Do que produtos Que são indicados Para o nosso cabelo crespo Que falam Que vai dar definição Que vai dar volume Que não vai dar falsa caspa E acaba dando Então Esse daqui É maravilhoso Para nós Crespas e cacheadas Então testa Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Ele promete Raiz limpa Ponta sedosa Contém babosa E óleo de coco Na composição Um litrão De 700ml Maravilhoso Recomendo para vocês E o último produto Não menos importante De hoje É da Salon Line Definição máxima Que é esse daqui Maravilhoso Super recomendo Para vocês É um produto Que promete Definição máxima Dos cachos Brilho intenso Desembaraço total Controle de frizz Contém água de rosas Na composição Água de coco E babosa Ultimamente Eu estou usando Muitos produtos Que contém Babosa e coco Na composição Vocês estão percebendo Né? Meu cabelo Fica maravilhoso Com esses ativos Então sempre está Aqui na minha cabeça Se não for finalizador É um tratamento Que contém esses ativos Que eu tenho certeza Que vai dar conta Do meu cabelo Esse daqui É mais um Que eu recomendo Para vocês Deixa o cabelo Muito hidratado Nutrido Definido Garante aquela hidratação Até a próxima lavagem É maravilhoso E aí meus amores Me conta aqui embaixo Qual desses produtos Que você já testou E qual você mais gostou Que eu estou curiosa Para saber E se você tem algum produto Que eu não testei Aqui no canal Comenta aqui abaixo Quem sabe Eu encontro aqui na minha cidade E testem vídeo Aqui junto com vocês Tá bom? Se você quer acompanhar Os próximos vídeos Aqui do canal Se inscreva aqui abaixo Ativa o sininho Clicando em todas Para você não perder Os próximos vídeos E se você gostou Do conteúdo de hoje Não se esqueça De deixar seu like Que é muito importante Assim me motiva A trazer mais conteúdos Para vocês Beijo meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON